Amar o próximo é um ensinamento basilar de Jesus extraído das Sagradas Escrituras, motivo suficiente para que nossas ações sejam amparo a pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma questão de humanidade. Recentemente, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, reforçou o pedido de ajuda a esses irmãos. Em apenas oito dias, algumas regiões da capital mineira registraram quase metade da chuva esperada para o mês de janeiro. Para quem está em situação de rua, o período chuvoso é sinônimo de perda, tanto de roupas quanto de cobertores. Por isso, a doação é importante nessa época do ano. Em Belo Horizonte, as doações podem ser feitas na acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, que atende diariamente esse público. Estamos precisando principalmente de roupas e acessórios masculinos e cobertores. Nosso público maior aqui são homens, então precisamos desses itens voltados para esse público. Eu gostaria de pedir para quem for colaborar com a nossa campanha, que tivesse um carinho para essas doações, que elas cheguem higienizadas e para uso imediato. Não pode estar rasgado, não pode estar sujo. Chegou aqui, a gente doa. O gesto solidário foi pedido recentemente por Dom Valmoro Oliveira de Azevedo em uma rede social. O arcebispo de Belo Horizonte escreveu sobre a importância de se compadecer por quem vive o sofrimento de não ter lar, uma roupa limpa e seca ou um cobertor quente. Muitas vezes, para quem doa, as peças não têm utilidade. Mas, para pessoas como o seu Amadeu, representam vida nova. Foi realmente difícil, porque mole a gente não consegue colocar para secar. Às vezes tem que dispensar. E quem pode doar, ajudar alguém, é muito importante para nós que vivemos nessa situação. Não só como a mim, todos que vivem passam por isso.